Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Você tá armando o que, Almerinda? Daqui a pouco você vai saber. Tem as últimas surpresas. Eu brindo a você, filho. E a Elisa, sua futura esposa. Últimas intrigas. Termina com essa farsa logo de uma vez, senhora. Todos aqui sabemos o quanto sempre odiou a Elisa, sua vida inteira. Nesta segunda, 15 para 7. São as emoções dos últimos capítulos de... Stefania, eu vou matar a sua maldita filha. Abismo de Paixão. Amém.